Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês estão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react Pra ser o rei dos piratas, devo ser o capitão da minha tripulação Nem o sonho que será em vão Até achar o One Piece, o titolo mais valioso que existe Eu vou navegar, por quê? Eu prometi pra chantes, me chamam de Mugiwara Eles riram do meu sonho quando eu disse que serei rei dos piratas Suvidarão de mim, então eu pego uma faca Diante dessa ferida, eu prometo não vou dar falha Como, como, não me mexer com quem nem borracha Eu nunca vou desistir, mas minha fé não se apala Porque eu te prometi que vou ser o rei dos piratas Me prova de confiança, me desça o chapéu de palha Meu nome é Rufi Vou continuar tentando No caminho encontro o soro e o convido pro meu bando Está dinâmico, Robin, Chopper, o sopro então vamo Ainda é só o início, tamo só começando Enfrentei homens que queriam destruição Eu enfrentei demônios que se passavam por Deus Mas pra todo humano existe uma fraqueza E a fraqueza de vocês sou eu Como, como, me chico que nem borracha Como, como, minha tripulação ninguém para Não, me, 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 me frente e me encara Como, como, não me, capitão, capitão, chapéu de palha Eu sou, eu sou, meu guerreiro Fim, eu vou, quem, ser o mais forte Ser o rei dos piratas já não é só mais um sonho Como, como, não me, eu vou morrer tentando Eu pelejei os sete mares Encontrei tantos lugares E por isso eu percebo quão distante eu tô Eu não quero mapa e muito menos uma dica Se não que tipo de pirata eu sou Uma expressão serena, sou um cara bem bondoso Mas encorte no meu bando se quer me ver furioso Pra salvar o companheiro, pra mim não é um jogo Neles encoste um dedo, declaro guerra ao mundo todo Mesmo que seja difícil, essa é minha decisão Quer você aceite ou não, eu sou o seu capitão Eu quero ser rei dos piratas, mas em meu bando não posso ser Então me diga que você quer viver Vou salvar o meu irmão e eu não quero nem saber Se você é o mais forte dos mares, porque o rei é o que você Ouça marinha, almirantes, eu sei que tô tão distante Mas minha força é grande e vocês tão percebendo Sabe que eu sou perigo, não queiram mexer comigo Quatrocentos milhões é recompensa e dá só subindo Enfrentei homens que queriam destruição Eu enfrentei demônios que se passavam por Deus Mas pra todo humano existe uma fraqueza E a fraqueza de vocês sou eu Como? Como? Me chego que nem borracha Como? Como? Minha tripulação ninguém para Não me? Me prende e me encara É como? Como? Não me? Capitão? 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 Chapéu de palha Eu sou? Eu vou? Irester o fi? Eu vou? Ser o mais forte Ser o rei dos piratas já não é só mais um sonho Como? Como? Não me? Eu vou morrer tentando É, pazara, tamo de volta Mais uma vez Deco na edição Eu vou morrer tentando Como? Me chego que nem borracha Como? Minha tripulação ninguém para Não me, me, me senti em minha cara É como, como, não me, capitão Capitão, chapéu de palha Eu sou, meu querido Sim, eu fumo Quero mais forte Ser o rei dos piratas já não é só mais um sonho Como, como, não me, eu vou morrer Eu já falei que se tocar no meu bando Não saira ver E pra provar isso Eu já soquei até um terubito Mas que tipo de capitão eu sou Diante a força de Kumau que restou Eu vi um pulo sumindo o que eu faço Devolva meus amigos, por favor Eu sei Vocês que estão vivos, mas podem esperar Antes De encontrar vocês, um esse vou salvar Mas de antes, de gigantes, percebo O povo fraco eu sou Finalmente eu vejo Eu perdi minha tripulação Fala em salva meu irmão Não sei o que fazer Mas te demonstrou Que tem gente me esperando Então nos vemos Em dois anos Dos porquê Vou ser forte pela tripulação Eu sou Muguei, Teirofri Dos Mugiwaras capitão Não há nada que mudir Na ilha dos tritões eu vejo a desigualdade E se tocar no rádio drones eu não vou ter piedade Como como não me Eu aqui e todos aqui me temem Você tá me cair Se acha que a fã é tão velho me vem Eu prometi Não mais desistir Porque aqui Eles me entendem Agora que sane Vamos seguir O sonho está bem a nossa frente No novo mundo We punk arrasado Eu vejo a experiência ilegal Na minha grande volta Eu causo a derrota E derrota o grandíssimo Isaclau Nessa luta ainda não é o bastante Meu que é nesse éco Andam rindo nessa dor Pra poder te derrotar Eu tenho poder escutido Que é necessário Se eu treinei vou usar meu modo mais forte Cai a tua Flamengo Que é forte Minha tripulação Ninguém pode impedir Minha compreensão Carrega a vontade do chique Se eu rei dos pirais Sei que eu vou conseguir Porque eu vou morrer tanto Como como dormir Minha tripulação Ninguém pode impedir Minha compreensão Carrega a vontade do chique Se eu rei dos pirais Sei que eu vou conseguir Porque eu vou morrer tanto Como como dormir Aliança formada entre os Mugiwara Com os piratas Coração A pergunta foi feita ao lao Se ele ia me trair Logo ele me disse que não juta Ele e a nossa união venceu Agora juntos em qualquer batalha E também que o Bartolome Afro atrasse o chapéu de palha Minha compreensão Eu tô caindo na briga Como como no meu braço O chique Quer mexer com a gente Eu não mexeria Tá falando com quem vai ter Respira até um dia Sabe é tão bom Descobri que tá vivo Mas eu não pude salvar o nosso irmão Mas nunca mais vai acontecer isso A SL é terra em meu coração Sandy você é um péssimo mentiroso Não importa o quanto me chute Eu sei que é você que está sentindo dor Então ouça me escute Se você não voltar eu vou morrer de fome bem aqui Eu dou a minha palavra Pois sem você eu não posso ser Um rei de espiradas Botar bem queimam Sim eu a enfrentei Usu que eu for Snake man Não tem que essa cura de pé Me escute porque agora eu sou o seu capitão Isso é uma ordem Se quiser lutar então lute Mas eu te proíbo de morrer então Eu reconheço os milhões A recompensa tão vendo Eu falei que ela só tava crescendo Partido super nova me conhece Em onde eu vou Em alguns me chamam de Guido Imperador É Tamo junto Passaram Tamo de volta Mais uma vez One piece Deco na edição A vontade dos guias Minha depulação Ninguém pode impedir Minha convicção Carreca a vontade dos guias Sei o rei dos pirais Sei que eu vou conseguir Porque eu vou morrer tentando Como, como, nome